Eurovisível Ficar na moto e partir à descoberta por esses caminhos e trilhos. O gajo não está habituado no meio da cidade. Tem por aí trilhos incríveis, por meio do mundo, a adrenalina de partir para o desconhecido, sem saber o que é que vem a seguir, por entre as árvores e os montes do Alvá. Tchau, tchau.